Salve, camada que não tem o que fazer, tudo bom com vocês? E aí, como é que vocês estão, véi? Nesse exato momento eu estou almoçando e eu decidi gravar esse vídeo... Pra vocês. Estamos aqui de volta com o nosso quadro Reajando, que pra quem não sabe é onde eu reajo coisas. E eu me lembrei que vocês tinham pedido anteriormente pra eu reagir a um vídeo da Dora Aventureira Mensagens Subliminárias. E é um vídeo que vocês estavam falando aí que prova que a Dora faz parte com capiroto, faz parte com coisa ruim. Eu já suspeitava disso, mas esse vídeo aqui diz que prova isso. Então é isso que a gente vai ver hoje, beleza? Então se você é novo aqui no canal, já deixa o like, se inscreve, beleza? E quiser que eu reaja a algum vídeo, é só falar aí embaixo, beleza? Ou então vai lá no meu Instagram, tá aí embaixo também, quiser me seguir lá, me segue. E enquanto eu almoço aqui, eu vou assistindo um vídeo com vocês. Vamos lá, play. Esse documentário contém imagens chocantes e cenas que podem causar desconforto. Esta é uma história real. Caramba, o bagulho é profissional, mano. Porra. É um documentário sobre a Dora ser do do demônio. Olha só, louco. Dora Aventureira! Oi, eu sou Dora. Qual é o seu nome? Meu nome é Sam. Qual? Que porra é essa, velho? Que porra é essa, irmão? É um ET, velho. Ah, quero lembrar pra vocês, o nome do canal é Sam TV, beleza? Pra quem quiser ir conhecer. Qual é o seu nome? Eu já falei que meu nome é Sam. Você tá surda. Quantos anos você tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Dois mil anos depois. Mil novecentos e noventa e oito. Mil novecentos e noventa e nove. Dois mil. Eu tenho dois mil e um ano. Eita, cara! É parecido comigo. Quando pergunto minha idade, velho. Por exemplo, quantos anos você tinha lá em 2007? Aí eu tenho que contar, tá ligado? De 2003 até 2007. Senão eu não consigo, velho. Por acaso, você tá me chamando de idoso? Tá legal. Dois dias depois de amanhã. E, pô, olha o braço desse ser humano, velho. Caramba, eu conheço uns amigos, velho, que tem um braço desse mesmo jeito aí, ó. Caiu, quebrou umas quinze vezes e ficou dessa mesma forma aí, ó. Há pessoas, meu nome é Sam. Vocês devem estar se questionando, porque a minha pessoa está caracterizado igual a um emo. Eu lhe respondo. Hoje eu vou provar que o desenho da Dora Macubeira, ops, desculpa, falei errado. Dora Macubeira. Tureira. Mas hoje eu vou provar que Dora Aventureira é iluminatis. Eu peço a todos vocês que deixem o seu like para podemos aniquilar os iluminatis. Isso aí, deixa o like, rapaziada. Uma série de televisão animada criada por Chris de Ford. Valery Walsh e Eric Weiner. E produzida pela Nickelodeon Animation Studios. Muita gente fala que já assistiu a Dora pela Nickelodeon. Eu, quando assisti a Dora, não era pela Nickelodeon. Aí tá nome difícil falar Nickelodeon. Sei lá, do Capês. Eu assisti a Dora pela TV Cultura, se não me engano, velho. Ela passava na TV Cultura. E sim, eu já assisti a Dora também, rapaziada. Eu assisti a Dora, olha só. Gostava? Não, mas assistia. Era o que tinha, né? Então tem que se conformar com o que tem. A série foi ao ar em 1999, porém tornou-se uma série irregular a partir de 2000. O desenho tem caráter educativo e apresenta as aventuras de Dora e seu amigo Macacobotas que frequentemente falam com o telespectador. Agora você sabia que Dora Aventureira é Illuminatis? A sério? Exatamente. Caramba! Notem o rosto maléfico desse animal. Mas o rosto maléfico desse animal não vem ao caso. Eu quero que vocês assistam com uma cena no desenho Dora Aventureira. Bastante arrepiante. Essa cena vai causar um pouco de desconforto para quem reconhece as gesticulação maléfica dos Illuminatis. Vejam a cena e prestem atenção. Vai provar, vai provar, vamos ver. Prestem atenção. Caramba! Enxerguem a gesticulação desses personagens. Eles estão fazendo exatamente um sinal de uma forma geométrica. Não é possível. Olhem para essa forma até terrivelmente a mesma forma de uma pirâmide. Agora quem emprega a pirâmide nos desenhos infantil? Exatamente. Os Illuminatis. Eles querem dominar o mundo com seus... Comprovado, rapaziada. Dora é Illuminati. Eu desconfiei. Já tenho desconfiado há muito tempo, rapaz. Simbolismo endiabrado. Veja a fisionomia desses dois personagens. Eles estão fazendo uma expressão de satisfação depois de executar esse sinal. Terrível. Mas observem também uma outra coisa nesse terceiro personagem do meio. Notem que ele tem a mesma característica de uma estrela. Vejam que ela está tentando fazer o mesmo gesticulação dos outros dois personagens. A gente não consegue. Mas pena que essa estrela não tem mão para fazer esse simbolismo. Agora vamos assistir uma outra cena muito intrigante. Não vou falar mais nada, veja. Contem com a gente. Um. Dois. Três. Nossa, que absurdo. Ter três porquinhos, velho. Como pode isso, cara? Como deixaram colocar isso na TV? Não pode ter três porquinhos. Que absurdo, velho. E o traseiro desses leitão. Não pode ser. Esse é o número da besta. Sim, exatamente. Esse é o cara foi longe, velho. Meu parceiro. Esse é o número do capiroto nas nádegas desses porquinhos. Agora vocês lembram de um vídeo que eu fiz há um tempo atrás da Peppa Pig que surgiu o mesmo número da besta na cauda dos porquinhos. Já em natural, os iluminatis. Abusar da buzanfa dos porquinhos para colocar o número do timioso. Que malvado. Nossa. Que malvado. Mas, se eu não me engano, rapaziada, tem uma parada na Blíbia que falava que o porco, o demônio entrou num negócio de um corpo em forma de um porco. Eu não sei, velho. Eu só sei que... Eu vou pesquisar aqui se é pecado comer carne de porco. Aqui, ó. Deus proibiu o consumo de carne de porco. Comer carne não é pecado, mas a Blíbia delibera o que podemos comer. Ah, tá vendo, rapaziada? Eu sabia que o porco tinha alguma coisa envolvida com o demônio. Para quem tem dúvida que os iluminatis abusam do pupó dos porquinhos. Então veja essa imagem da nádegas do porquinho na vida real. Agora veja a búzafa do porquinho no desenho Dora Aventureira. É totalmente diferente da vida real. Que surpresa! Na vida real o rabo do porquinho não tem aparência de número 6. Agora no desenho Dora Aventureira o rabo do porquinho tem a mesma feição de um número 6. Agora só você somar 3 porquinho com... Eu nunca tinha pensado nisso, velho. Sempre desanimado, os rabos de porco tem o formato de uma mola, né, velho? Mas aparentemente o porco não tem formato de uma mola, não, né? O porco, de verdade, o rabo não é enrolado, velho. Nunca tinha esperado pra pensar nisso, velho. 3 traseiro com formato de número 6. O resultado é o número do cramulhão. Horrível! Vamos ver outra situação iluminatis no desenho Dora A Xangoseira. Veja. Essa foi boa, irmão. Essa eu gostei. Dora A Xangoseira. Dora A Xangoseira. Estou vendo você. Mano! Essa é pesada, velho. Caramba! Caramba! Agora ela tá fazendo o gesto da pirâmide dos iluminatis com o olho no seu centro. Agora não temos mais dúvidas que a Dora A Aventureira é iluminatis. Não temos mais dúvida, velho. Eu tava com uma duvidazinha antes, tá ligado? Ali, tal, triângulo, normal. Agora esse movimento, como ela... Sem dúvidas, ela é iluminatis, velho. Eu quero que vocês compartilhem esse vídeo o máximo que vocês puderem. Antes que seja tarde, você é novo aqui no canal. Isso aí, rapaziada. Eu convoco que você se inscreva... Eu convoco todos vocês a compartilharem e deixarem o like aqui, beleza? Pra Dora não derrubar o nosso vídeo. Já pensou? A Dora derruba o vídeo aqui, velho. Então compartilha, deixa o like, velho. Pra que isso não aconteça, cara. E agora eu jogo a maldição da Dora Xangoseira pra cima de você. Se você não deixar o like e não se inscrever, a Dora vai aparecer meia noite da noite em sua casa e vai lhe carregar pras profundezas do inferno. Brincadeiras, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem que eu reaja a algum vídeo aqui, é só pedir, beleza? Eu tenho até esquecido de comer meu irmão isso aqui. Vou comer agora. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima e... Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho